Isso ainda tá se mal, o mercado ainda tá péssimo Para lançar o disco ainda vivemos de empréstimo Acréscimo, nem sequer no décimo mês O tempo vai passando mas tudo tá como vez Roda bar impressa porque vende sete mil Enquanto que lá em casa sobraram as sete mil Continuamos a caça do kumbu Até mudamos de estilo sem saber se vai dar boom Brasel de indústria musical, tudo um luxo na miséria É incrível como isso chegou a proporções tão sérias Alto intitulado, o escado é o bem comum Em momento algum, deixe o esforço para o bem comum Teres estômago para entender o vacio Se estás minimamente bem não te cai patrocínio Jornalistas manipulando o mercado Ainda tá se mal, o giz não era peste quadro Ainda tá se mal Quando é prova, deixa o mal não há comum Ainda tá se mal O meu som tá a bater mas tô como tu Ainda tá se mal Bande flow, bande chão mas não há comum Ainda tá se mal Ainda tá se mal Ainda tá se mal, hip hop nacional, nos sacrificamos tanto para rapar o essencial Mas há sempre quem boicota e tem medo do talento e quer nos ver tristes Fracos de pensamento em vez Fracos de pensamento em vez Ainda tá se mal 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 Ainda tá se mal